Bom dia a todos, amigos, deste canal Luz da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, como vocês estão? Se é novo por aqui, eu peço, por favor, se inscreva, deixe um joinha, fortaleça o nosso canal. Juntos somos mais fortes. Agora vamos tratar de um assunto que eu não poderia deixar de trazer para vocês, que é a simbologia do dia dos namorados. O que vocês acham? Sobre o que eu vou falar? Pensou certinho? A rosa. Vamos falar sobre a rosa e, simbolicamente, a rosa vermelha que mais se aproxima dessa data. A rosa vermelha é uma forte representante do dia dos namorados, por isso que eu vou tratar dela hoje aqui, com muito carinho para todos vocês. E, lógico, eu pesquisei em vários blogs e vou iniciar aqui pelo blog sonhoastral.com Então, no blog sonhoastral.com, cita que é uma das plantas mais cultivadas no mundo. A rosa vermelha tem uma história traçada há 35 milhões de anos. Eu não imaginava tal coisa, hein? De acordo com o registro fóssil. Seu cultivo começou na China e se originou na Ásia há cerca de 5 mil anos atrás. Com diversos significados, elas também estão voltadas ao respeito e devoção que um determinado indivíduo tem pela pessoa amada. Por conta de sua cor, são associadas ao fogo, relacionadas à alma e ao coração. Podemos dizer com toda certeza que a rosa vermelha é a maior definição da frase, eu te amo. Então, a rosa vermelha, também por representar respeito, é uma ótima opção de presente para o dia das mães. É também consagrada a Afrodite e Vênus, que a usam como símbolo. Uma curiosidade voltada aos sonhos, sobre a rosa vermelha, e que ela está associada sempre a coisas boas e alegres. Por mais que exista uma simplicidade em seu presente, pode ter certeza que uma rosa vermelha, ela é sempre voltada com o símbolo da elegância e das boas intenções. Então, o blog sonhoastral.com fala aqui dos seus significados em relação ao amor e paixão, pureza e beleza, compromisso e entrega. Agora, o que eu achei mais interessante aqui deste blog sonhoastral.com, é que ela traz o simbolismo, o significado da quantidade de rosas que, porventura, a gente ganha. Uma rosa, duas, seis, dez, onze. Então, vamos entender mais um pouquinho. Uma rosa vermelha simboliza romantismo, retrata um gesto romântico, de amor à primeira vista. Duas rosas vermelhas significam par, um casal unido, amor correspondido, sintonia de sentimentos e afinidade. Seis rosas vermelhas, seis rosas vermelhas significa comemoração, seis meses de relacionamento. Também pode estar atrelado ao fato de que vocês nutrem uma grande paixão. Dez rosas vermelhas significa que alguém te quer tanto, te deseja tanto e quer representar uma relação perfeita. De sentimentos puros, sinceros e verdadeiros. Onze rosas vermelhas simbolizam pura satisfação e alegria. E que essa pessoa verdadeiramente está apaixonada por você. Agora, o que simbolizam doze rosas vermelhas? Pode representar ocasiões especiais. Seja uma comemoração do dia dos namorados ou até mesmo o pedido de casamento. Então, fiquem atentos aí. As doze rosas que foram ganhas simbolizam o verdadeiro amor e o desejo de estar com aquela pessoa especial para toda a vida. Mas ainda traz aqui o simbolismo para quinze rosas vermelhas. Vamos ver. Então, na vida passamos por tudo. Até mesmo por sentimentos desconfortáveis. Se alguém te magoou e depois te presenteou com quinze rosas vermelhas, pode ter certeza que é um pedido de desculpas. Quem nunca se arrependeu, que atire a primeira pedra. Então, aceite com todo carinho, todo amor. Quinze rosas vermelhas, com um pedido sincero de desculpas. E aí, vocês acharam interessante? Eu adorei. E tem mais. Quem ganhar vinte rosas vermelhas, significa que a pessoa que a apresenteou, quer dizer que ela é muito importante na vida dessa pessoa. Trinta rosas vermelhas, significam trinta dias de namoro, um mês. Cinquenta rosas vermelhas, o que vocês acham? Significa que essa pessoa é memorável para ela. Que ela está eternamente em seu coração. Agora, vamos falar um pouquinho em relação à mitologia relacionada à rosa. Através do blog brasilescola.org.br, diz aqui que o cristianismo adotou a rosa como símbolo de Maria. De acordo com o mito grego, Afrodite, quando nasceu das espumas do mar, tal espuma tomou forma de uma rosa branca. Assim, a rosa branca representa a pureza e a inocência. Conta o mito que, quando Afrodite viu Adonis ferido, pairando sobre a morte, a deusa foi socorrê-lo e se picou num espinho, e seu sangue coloriu as rosas que lhe eram consagradas. Assim, na antiguidade, as rosas passaram a ser colocadas sobre os túmulos, sendo uma cerimônia chamada pelos antigos de Rosália. Todos os anos, no mês de maio, enfeita-se os túmulos com rosas. A rosa vermelha significa o ápice da paixão, o sangue e a carne. Para os romanos, as rosas eram uma criação da flora, deusa da primavera e das flores. Quando uma das ninfas da deusa morreu, Aflora a transformou em flor e pediu ajuda para os outros deuses. Apolo deu a vida, bacos o néctar, pomona o fruto. As abelhas se atraíram pela flor e, quando Cupido atirou suas flechas para espantá-las, se transformaram em espinhos e, assim, segundo o mito, diz ter sido criada a rosa. A rosa é igualmente consagrada a Ísis, que é retratada com uma coroa de rosas. O miolo da rosa, fechado, fez com que a flor significasse em muitas culturas o símbolo do segredo. Um costume medieval era de colocar uma rosa no teto da sala de reuniões, indicando que, onde houvesse a flor no teto, os assuntos deveriam ser mantidos em segredo. Logo, surgiu o costume de pintar rosas no teto das salas e, assim, levou a decoração de muitas casas da arquitetura clássica. Segundo a tradição, cada cor de rosa tem o significado. Já na alquimia, representa o feminino e corresponde ao órgão sexual da mulher. A cruz, sendo símbolo masculino, deu origem à palavra Rosa Cruz, o primeiro símbolo da ordem Rosa Cruz. Na tradição hindu, a deusa Lakshmi, deusa do amor, nasceu de uma rosa, simbolismo da beleza e da pureza, perfeição em todos os sentidos. Na Idade Média, a rosa passou a ser símbolo da Virgem Maria, por significado de pureza. As rosáceas das catedrais góticas foram dedicadas à Maria como emblema do feminino em oposição à cruz. Os rosários originais eram feitos com pétalas de rosa. A palavra rosário deriva do latim rosarium, que significa roseiral. Inúmeros são os mitos sobre a rosa em geral, tem significado do amor, seja espiritual, carnal, virginal. Símbolo da pureza, a rosa possui suas propriedades, não só simbolicamente, mas é aproveitada na medicina, para perfumes, culinária, entre outros. A rosa tornou-se simbolismo do amor, por isso muitas pessoas têm o hábito de presentear quem ama com a flor do amor. Por Letícia de Castro, colunista Brasil Escola, do blog brasilescola.org.br, magnífico, né? Não poderia deixar trazer aqui para vocês, eu achei tão lindo, tão romântico. Agora, eu trago do blog luzdosanjos.com o significado espiritual da rosa, relacionado a energias atrativas, energias de cura, que podem nos beneficiar. De que forma? Através dos banhos, com suas pétalas, com o uso de suas pétalas. Então, ele cita aqui, que elas são ótimas para atrair relacionamentos, também prosperidade na vida, né? E para aquelas pessoas que estão estressadas, que se sentem ansiosas, você pode utilizar o banho de rosas vermelhas também para trazer paz e tranquilidade. Diz aqui que são perfeitas também para equilibrar e limpar as energias estagnadas ou em excesso. Ele cita que as rosas brancas possuem uma vibração muito positiva, energeticamente, então vale a pena você tomar o banho de pétalas de rosas brancas para acalmar o banho de pétalas. Para acalmar o coração, firmar os pensamentos e também aliviar as tristezas. Porque ela tem a função de limpar todas as energias estagnadas ou negativas que se encontrem em nosso corpo espiritual. Aqui, esse blog luzdosanjos.com, ele fala também do significado relacionado a vibrações e energias, das variadas cores das rosas. Vocês podem também depois verificar com mais detalhes, estudar, buscar lá. É sobre a rosa amarela, fala da rosa laranja, cor de rosa, azuis. Então, eu vou deixar na descrição para vocês depois irem pesquisar mais e se aprofundar sobre essa questão. Se você tiver interesse neste assunto. Eu trago uma curiosidade sobre a tatuagem de rosa do blog gremi.com.br, que cita No passado, em meados de 1940, as tatuagens de flores eram bastante comuns em marinheiros que as faziam em consideração às suas esposas ou namoradas que ficavam em terra firme. Um dos significados mais comuns das tatuagens de rosa é a representação da beleza, que tanto pode ser externa quanto interna. Uma tatuagem como a rosa com espinhos simboliza que a imperfeição faz parte da perfeição. A tatuagem da rosa pode variar seus significados de acordo com as cores e outras figuras que possam estar juntas, mas em geral esta flor remete à expressão do amor. Tanto no lado prazeroso e alegre, associado às pétalas e perfume, como o que envolve aprendizado relacionado aos seus espinhos. Este blog traz também uma reflexão sobre a nossa rosa interior. Dentro de cada um de nós existe uma rosa para se fortalecer e desabrochar e precisa ser regada com amor, alegria e gratidão. Nossa rosa interior é alma perfumada, com aroma de liberdade. Os espinhos fazem parte do crescimento dessa rosa. O botão está contido à essência. No jardim da vida somos todos rosas, cada uma com sua cor, tamanho e mistério. Cuidemos bem de nossa rosa para que a alma revele toda a sua beleza e desabroche em puro amor. Este blog gremi.com.br também fala que é importante observar a questão da tatuagem, porque existe um perigo relacionado a esta prática. Então é interessante você observar isso e tomar cuidado, porque ele fala aqui que o lado espinhoso do tatu é que as tintas utilizadas para fazê-la por conter substâncias tóxicas podem fazer mal ao organismo, prejudicando a saúde. Então pense bem antes de realizar esta prática. Eu trouxe aqui como uma fonte de curiosidade apenas, tá bom? Não estou sugerindo a você realizar uma tatuagem e utilizar esta prática da tatuagem. Mas agora eu quero seguir agora com a prática. Vamos fazer... Por que eu trouxe este vaso aqui? Não foi à toa, gente. Este aqui é um vaso meia-lua. Eu tenho outros aqui em que vamos praticar. E por que eu gosto de fazer a enquebana? Por que eu gosto de praticar? Para dar uma opção a vocês, lógico. Nós podemos presentear com uma única rosa, feito um buquê de rosa única, ou vários, assim como foi citado aqui. Não tiro essa possibilidade. Tudo bem. É perfeito. Mas a iquebana, ela tem o seu valor. Por que? Porque nós vamos colocar nela o nosso toque, nosso sentimento. Nós vamos trabalhar, escolher a folhagem, escolher o vaso. Tudo isso vai impregnar nesta iquebana o seu sentimento. Então também é válido. Você presentear o seu amor, a sua mãe, uma pessoa muito especial para você na sua vida, com uma iquebana de rosas. Então vamos fazer isso hoje. Eu trago essa opção para vocês. Eu tenho aqui, o que? Rosas vermelhas. Então nós podemos, olha só. Olha só que lindo, gente. Rosas vermelhas. Que espetáculo, amor e paixão. Bom, eu já me encantei, só de olhar para ela, olha. É encantador, né? Hipnotiza a gente assim, da forma. Então, vou trabalhar a rosa neste vaso. Uma rosa só é suficiente. Mas como esse vaso é um porte médio, aqui cabem duas rosas. Vocês podem utilizar duas também. Vamos fazer então. Eu trouxe aqui a água para fazer o corte dentro da água, porque aí ela vai resistir mais tempo, vai durar mais. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. O vaso com água, vou cortar aqui dentro, viu? Para colocar dentro do vaso. Me aguardem aí. Vocês podem aproveitar a folhagem da própria rosa, ou então vocês podem escolher uma folhagem que vocês tenham aí, murta, por exemplo, né? Uma folhagem que vocês veem que fica bonito. São muitas as possibilidades. Então, eu estou aqui, olha. Eu cortei dentro da água. Estou tirando a poeirinha da folhagem, para ficar assim bem brilhante, está vendo? Aqui então você já pode ir colocando seu sentimento, conversando com a rosa. Olha, aqui é um presente especial para fulano de tal. Todo meu carinho, todo meu amor, por favor. Que ela possa receber esse sentimento. Que eu estou aqui agora colocando, impregnando nesta equipada. Com muito carinho, muito amor. Deixa eu ver. Ficou alto. Então, podemos cortar mais um pouquinho o talo. A rosa dentro da água. E trazer para o vaso. Aí, eu deixei uma folhinha aqui. Eu posso colocar mais folhagens. Essa aqui quebrou. Deixa eu ver aqui. Vocês podem usar... Falei murta, né? Tuia também. Botar aqui do ladinho. A folhagem da própria rosa. Fica também bem legal. Tá vendo? Uma rosa. Ficou magnífico, né? O que vocês acharam? Só com a folhinha da rosa. Fica singelo, simples. Mais significativo. O importante é o sentimento impregnado. Neste quebrana. Que você vai entregar com muito carinho, muito amor. Para a pessoa amada. Para a sua mãe. Para a pessoa especial da sua vida. Vou fazer outra aqui para vocês. Vou deixar ela aqui. Olha. Eu trouxe um vaso tulipa. Para dar ideia, né? Para vocês. Que vocês podem conseguir um vaso assim. Facilmente, né? E... Eu trouxe um outro modelo. Para dar ideia. Só que esse modelo aqui. É exclusivo de vivência. Da fundação Moquichocada. Então, você não vai encontrar em lojas. Tá? Eu tenho uma outra rosa. Vou trabalhar aqui. Vou cortar na água. Por que que eu corto dentro da água, gente? Porque quando corta dentro da água. Sai o ar que está no talo. E sobe a água. Então, ela se mantém. Aí, por mais tempo hidratada. A água do vaso. Acho que eu já comentei. Mas é interessante reforçar. Que vocês devem trocar com frequência. Dia sim, dia não. Explica à pessoa que é interessante trocar a água. Com frequência. Aí, nesse caso, a pessoa vai refazer a enquebana quando trocar a água. Uma única rosa é o suficiente. Por quê? Porque ela é forte. Essa cor vermelha é uma cor muito forte, muito vibrante. Então, não exige muito. Com uma flor, você já realiza um belo trabalho. Uma bela vivificação. Com esse objetivo. De presentear as pessoas, né? E quem? Tenho certeza que não há quem não vá gostar de receber um presente assim. Então, quando for fazer a enquebana, observe como ela ficaria mais bonita. Você acha que assim fica? Ou se você rodar... Aqui, ó. Ficaria mais interessante, né? Então... Eu vou colocar ela aqui dentro do vaso. Com a folhinha original da rosa. Não te dei, deixei uns talinhos. Deixa eu ver. Vamos ver se ainda tá longo o tal. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Aqui. Agora ficou. É. Então, as folhas que você retirou, basta limpar, tirar a poeirinha e aproveitar. Né? Né? Aproveita, ó. Todo carinho. É um detalhe, gente. Que faz a diferença. Não precisa aumentar a força. Um detalhe faz toda a diferença. Porque tá impregnado com o seu carinho, o seu amor. Né? O seu desejo de bem querer. A pessoa que vai receber. Né? Tá vendo? Como já ficou perfeito? Que coisa mais radiante, mais linda. Apaixonada. E aí, vocês gostaram dessa dica? Lógico. Eu trouxe rosa vermelha, porque ela está representando a data que ele se aproxima, né? É, comemoração aos namorados. Mas você pode trabalhar uma rosa de qualquer cor. E vai ficar muito legal, muito bonito. Né? Amarela. Branca. Que simboliza a pureza. Né? Não fica uma coisa radiante. Agora, eu vou trabalhar ela na tulipa. Vou pedir licença. Obrigada. Meu amor. Agora, eu vou aqui. Né? Porque eu vou mostrar pro pessoal. Me assistindo. Como vai ficar na tulipa. Por que ela é tulipa? Porque ela é longa, né? Tá vendo? Então, com o mesmo carinho. Ó. Vamos trabalhar aqui no vaso da tulipa. Com as folhinhas da própria rosa que ficaram aqui. E aqui delicadamente. Vai compondo a sua vivência. E trabalhando aqui, ó. Seu presente. Sem dificuldade. Não precisa se preocupar com a técnica. Aqui o que vale é o sentimento. Tá vendo como foi? Aí você trabalha algo simples. Uma única rosa. Com a folhinha da própria rosa. Né? É bem tranquilo de trabalhar. Não tem dificuldade. E você pode realizar com todo carinho. Se você preferir, pode fazer um momento de oração. Antes de elaborar. Faz uma oração de sua preferência. Antes de elaborar. Já conversando como uma forma de impregnar na sua ikebana. Já com água dentro do vaso. O seu sentimento. O que você deseja que a pessoa sinta no seu coração. Que está representado aqui nesta ikebana. Então, eu agradeço imensamente a vocês essa oportunidade. Os blogs citados estarão na descrição. Muito mais lá você pode descobrir nesses blogs sobre a questão espiritual, a mitologia. Seu simbolismo religioso, que é riquíssimo. Há muito a se descobrir e estudar sobre as rosas. Então, eu vou deixar tudo na descrição. Muito obrigada. Deus abissou e proteja todos vocês. E um momento perfeito. Comemorativo do dia dos namorados. Que se aproximem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.